O meu cliente, Otávio, ele não quer instalar isso aí, porque ele não quer gastar 900 reais, ele não quer gastar 620 reais, o que você vai fazer? Você pode preparar esse motor? Sim, você pode, só que aí você vai ter que alterar isso aqui, bico e injetor, tá? Por que eu vou alterar o bico e injetor? Porque quando eu preparo o meu motor, eu vou ter, geralmente, quando eu mexo na cilindrada, ou altero, faço uma preparação no cabeçote, tá? Preparei o cabeçote, o que que acontece? Eu viso o ganho de quê? Eu viso o ganho de eficiência volumétrica, então quando eu tenho mais eficiência volumétrica, eu vou conseguir injetar o quê? Mais ar combustível dentro do meu motor, e essa injeção original aqui, esse módulo original, ele vai mandar informação para o meu bico e injetor, mas é pouca, eu preciso de mais agora, então o que que você vai fazer? Você vai trocar o bico, por quê? Se ele manda uma informação elétrica, tá? Ele não manda uma informação, você tem que injetar 20 ml, ele não manda isso, ele manda um pulso, um exemplo, um pulso para ficar o bico aberto 1 segundo, 2 segundos, 1 milissegundo, 2 milissegundos, então seria basicamente isso aqui, ó, o seu módulo, tá? Ele não manda o quanto o bico injetor tem que injetar, não é ele manda assim, ó, tem que injetar 20 ml, tem que injetar 30 ml, não, ele não faz isso, o seu módulo, tá? Ou seja, o cérebro, ele vai mandar uma informação assim, ó, olha, o bico tem que ficar aberto por 1 segundo, 2 segundos, um exemplo, 3 segundos, 3 milissegundos, 4 milissegundos, 10 milissegundos, tá? Então, o seu módulo, tá? Sua ECU, ela manda essa informação, o quanto de tempo vai ficar aberto o bico injetor. Ah, Otávio, como que funciona isso, o quanto de tempo? Ele manda em corrente elétrica, vamos supor, ele manda uma corrente elétrica, 1 segundo de corrente elétrica, então quando o meu bico tem 1 segundo de corrente elétrica, ele permanece 1 segundo de corrente, é, aberto na corrente elétrica. Quando o módulo, ele corta a corrente elétrica, para de chegar a corrente elétrica para o bico, tá? Então, quando para de chegar a corrente elétrica para o bico, o bico não pulsa. Então, funciona basicamente dessa forma aqui, certo? É a corrente elétrica que manda aqui para o seu bico injetor. Por isso que a gente fala assim, ah, se eu preparar um motor original, eu posso colocar um capacitor na minha injeção? O que funciona o capacitor? Aqui no bico tem dois fios, esses dois fios recebem, tá? Essa corrente elétrica. Quando eu coloco um capacitor aqui, ó, o capacitor ele armazena carga. Quando ele armazena carga aqui, ó, quando a minha injeção aqui, ó, ela corta, tá? Esse pulso elétrico, no capacitor tem energia elétrica ainda. Então, o capacitor, ele consegue manter o bico um pouco de tempo, ou seja, alguns milissegundos a mais. Ó, vamos falar de segundos que está mais fácil de entender. Ele mantém o bico como se fosse alguns segundos a mais aberto, tá? Então, por exemplo, dependendo da preparação, eu posso, talvez, colocar um capacitor, tá? Eu posso colocar um capacitor no meu motor, vai permanecer aberto. Só que o capacitor, ele é um pouco falho, por quê? Porque quando eu tenho um capacitor, o que acontece nesse caso? O capacitor, ele é armazena carga. Então, ele armazena carga em todas as rotações. Ele não armazena carga aqui, ó, ah, a minha mão precisou de um pouco agora, depois ela precisou aqui nesse ponto aqui que está dando falha. Ela precisa demais, então vai armazenar para esse ponto. Não, o capacitor continua armazenando cargas em todas as rotações. E a injeção eletrônica, tem hora que ela vai injetar menos combustível. Por isso que ela é mais econômica, porque ela identifica, tá? Os sensores identificam que em determinada rotação, você não precisa de tanto combustível. Só que quando você coloca o capacitor, ele continua mandando combustível. Então, o que que acontece com isso? Se eu coloco o capacitor, eu tenho, às vezes, um excesso de combustível. Um excesso que eu falo assim, um gasto a mais de combustível. Então, vai fazer com que a minha moto tenha um consumo maior de combustível, porque ela vai, o capacitor aqui, ó, vai armazenar essa energia elétrica aqui, ó, o tempo todo, tá? Independente da rotação que o seu motor está. Então, vai continuar fazendo com que o seu bico injete combustível, mesmo quando não precise. Então, pode ser que eu vou ter uma moto que consuma mais combustível quando eu instalo, tá? Um capacitor no meu motor, tá? Quando passa de capacitor aqui, o que que eu preciso entender? Eu posso trocar o bico injetor. Colocar o bico injetor com maior vazão, ou seja, esse aqui da CG, se eu não me engano, ele tem entre 16 e 15, 16 ou 17 ml de vazão, tá? Então, se eu colocar lá, um exemplo, esse aqui é do Gol, tá? Eu posso instalar um bico de carro, tá? No meu TBI. Eu posso adaptar lá no meu TBI, adaptar com o meu TBI um bico de carro e ele tem uma vazão maior, tá? Então, o que que acontece? Quando eu preparo o meu motor, se eu não for fazer nada disso aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente trocar o bico injetor, tá? É melhor que colocar capacitor, tá? Troca o bico injetor, coloca o bico injetor com maior vazão, coloca o da CB300, um bico alta vazão, você pode colocar um bico de carro, tá? Muitas das vezes as pessoas pensam assim, ah, Otávio, bico de carro injeta mais combustível. Não, não é não, tá? Esse bico aqui, por exemplo, aqui, ó, esse bico é um bico a gasolina, tá? Do Gol. Pro incrível que pareça, esse bico aqui, ó, ele tem 18 ml de vazão, tá? 18 ml de vazão. Se eu pegar um bico da CB300, vamos supor que esse bico aqui é da CB300, colocar do lado aqui, ó, o bico flex da CB300, o bico flex da CB300 tem 25 ml de vazão. Então, esse bico tem mais vazão do que esse bico. Então, os bicos de carro precisam ser analisados. É claro que tem bico que injeta mais combustível, certo? Tem bico que tem mais vazão de combustível, mas tem bico de carro que tem menos vazão de combustível. Por quê? Os bicos de carro, eles são por cilindro. Então, tem cilindro de carro que perde menos combustível. É como se fosse um cilindro de uma moto, tá? Então, você, aqui embaixo, baixa a tabela de vazão e você consegue analisar as vazões dos bicos injetores. Tem que ficar atento só a uma coisa, tá? Quando você comprar os bicos injetores, o que você vai ficar atento? Você tem que ficar atento aqui, ó, que, tá? Quando você for comprar um bico injetor de carro, analisa se o bico é flex, tá? Porque, às vezes, você tá pegando uma moto flex e colocando um bico só a gasolina, não vai dar certo. Se colocar álcool, a moto nem vai rodar, tá? Então, você tem que comprar um bico flex. Se a moto é flex, coloca um bico flex. Se a moto é só a gasolina, coloca um bico só a gasolina. Os carros têm a mesma coisa. Tem bico flex e bico a gasolina. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é um bico só a gasolina. Eu poderia colocar ele numa moto flex que roda só na gasolina, tá? Achada só na gasolina. Então, eu posso colocar esse bico lá. Agora, se eu quero uma moto só no álcool, eu vou colocar um bico flex pra mim ter maior vazão no bico, beleza? Então, seria basicamente assim que funciona, tá, pessoal? Só que quando eu coloco o bico também, tá? Funciona da mesma forma aqui, ó. Por quê? Quando eu tenho bico, por exemplo, o que vai acontecer? Esse bico aqui, ó, ele tem 18 ml de vazão. Esse aqui tem 16 ml de vazão, certo? O que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Lembra que aqui, ó, esse módulo aqui, ele tá programado pra mandar aqui, vamos supor, um segundo, um segundo aqui de corrente elétrica, tá? Então, quando ele manda um segundo de corrente elétrica, o bico original, tá? Ele mandaria aqui, vamos supor, que 10 ml de combustível, tá? 10 ml, um exemplo. Então, ele manda aqui, um segundo, 10 ml, certo? Aí, beleza, preparei o motor, essas 10 ml não dão conta, eu preciso, eu preciso demais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou lá e troquei o bico injetor, coloquei um bico com vazão maior. Só que quando eu coloco o bico de vazão maior, essa parte de um segundo aqui não muda. Só que quando a corrente elétrica de um segundo aqui, ela manda pra cá, aqui vai começar a injetar 20 ml. Aí você fala assim, é, mas é bom então, porque aí não vai dar falta no motor. Sim, é bom. Só que o que que acontece? É bom quando o seu motor precisa. E quando ele não precisa dessas 20 ml? Vai acontecer o quê? Vai continuar injetando 20 ml, certo? Se aqui o seu bico tivesse a corrente elétrica que tá passando é 2, 3 segundos, tá? Aqui injetaria mais, tá? Por quê? Eu tenho um bico de maior vazão. Por isso que não, às vezes, você não vai ter tanto resultado, porque às vezes não vai com esse aqui, o que que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Você vai continuar perdendo desempenho aqui, ó. Certo? A moto sobe, mas você perde desempenho aqui, ó. Por quê? A programação do módulo é original. Então, o módulo aqui, a corrente elétrica que vai passar pro seu bico, é original. Se é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, é original, tá? Então vai mandar de acordo com o original que já foi programado, pro bico de vazão original. Se eu coloco um bico de maior vazão, vai mandar aqui 1 segundo, mas vai mandar mais combustível. É claro que sua moto não vai dar falta, tá? Ela não vai dar falta de acordo com o bico que você coloca, com a vazão que você coloca e da preparação que você tá fazendo. A moto não vai dar falta, vai dar pra andar, a moto vai ficar forte, vai ficar legal, tá? Mas não vai ter aquele resultado que poderia ter, tá? Se eu quero ter resultado mesmo numa moto injetada, eu vou fazer isso aqui, ó. Ou reprogramar o módulo, ou instalar uma injeção pigback, ou uma injeção completa, tá? Lembrando que até mesmo, dependendo da preparação que eu faço no meu motor, eu preciso trocar o bico injetor, mesmo reprogramando ou instalando uma injeção pigback, tá? Por quê? Porque dependendo do bico que eu coloco, por mais que eu faço a reprogramação aqui, ó, eu preciso que o bico tenha mais vazão, certo? Então vai depender muito da preparação que você tá fazendo, tá? Vamos supor que você tá fazendo uma preparação pra 270 cilindradas, taxado aí no alto, tá? Então o que que acontece? Quando você for reprogramar, tá? Ou instalar uma injeção pigback, mesmo colocando alguns segundos que seria o máximo pra colocar, o seu bico injetor original, ele não dá conta, então você teria que colocar um bico injetor de maior vazão. Aí você consegue controlar aqui, ó, colocando um bico injetor de maior vazão, consegue controlar o quê? Injetando no momento certo. No momento que não precisa, não injetaria. Então quando eu só coloco também só um bico, a de maior vazão, eu vou ter um consumo de combustível maior, ou seja, ela vai ficar uma moto que consome mais combustível do que precisa, certo? Ela não vai dar falta, mas ela vai ficar uma moto que tem um consumo maior e não vai ter todo o resultado, por quê? Se eu tivesse um vão desse aqui, ó, eu não consigo acertar esse vão aqui, porque esse vão aqui, ó, eu consigo acertando ele, colocando mais ponto, tá? Fazendo um avanço de ignição, nesse caso aqui, ó, jogando mais combustível. Então eu consigo fazer isso aqui, ó, mexendo isso aqui na parte do avanço, tá? Injetando aqui nessa parte aqui mais alguns, mais algum algumas ml de combustível, certo? Mas eu só consigo fazer isso reprogramando, instalando a injeção piggyback, é uma injeção completa, certo? Então, uma injeção programável, tá? Isso aqui é uma injeção programável, tá, pessoal? Uma injeção que você programa completo, tá? Então, assim, eu só consigo fazer isso com essas três formas. Agora, as formas de step que nós temos, tá? Se você não vai instalar nada disso aqui, as formas de step é trocar o bico por um bico de maior vazão quando você for colocar no seu motor, beleza? Então, essas são as formas de step que você tem na preparação de motor. Você pode pegar, sim, uma moto injetada para preparar, mas você tem que deixar claro para o cliente que ele vai ter que trocar o bico injetor ou ele vai ter que comprar aqui, ó, uma injeção piggyback, tá? Ou reprogramar ou instalar uma injeção programável no motor, beleza? Ele vai ter que fazer alguma dessas coisas aqui, ó. Ou troca o bico ou faz essas outras coisas aqui que eu mostrei para vocês, beleza? Ele vai ter que fazer isso aí, porque senão uma moto não vai andar se rodar com falta. Vai quebrar, tá? Moto injetada, tá, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Moto injetada, tá? Se você estiver pegando para preparar uma moto injetada, trocou o comando, preparou o cabeçote, cara, se você não faz uma reprogramação ou instalação de uma injeção piggyback ou uma injeção programável, tem que trocar o bico. Ah, Otávio, mas eu só preparei o cabeçote e só preparei, troquei o comando. Cara, não importa. Tem que trocar o bico injetor. Por quê? O seu módulo injeta menos combustível. As motos injetadas, elas foram programadas para te dar economia. Então, se eu preparo o meu motor para ter mais desempenho, eu vou precisar de mais combustível. Então, essa moto vai começar a rodar com falta e automaticamente ela vai o quê? Se quebrar, certo? Então, você vai instalar um bico injetor de maior vazão. Ah, Otávio, mas eu não... Colocando só um cabeçote e um comando, eu não preciso de um bico de alta vazão ou um bico da CB300. O que eu vou fazer? Vai esse manual aqui embaixo que eu deixei aqui, ó, e olha as vazões lá. Nessa vazão que tem, você vai analisar uma vazão um pouco maior que a sua para comprar um bico e colocar lá. Beleza? Então, você vai fazer dessa forma. Ou faz a adaptação colocando onde cá, ou de outra moto que seja na sua moto. Pode ser de outra moto. A diferença... Ah, Otávio, mas o conector é diferente. Você pode cortar os fios, tá? E emendar o conector de outra moto ou colocar os jumps aqui, ó, tá? Conectado um fio, coloca os jumps e coloca o bico de outra moto. Beleza? Você pode fazer essas adaptações aí também. Beleza? Então, você vai fazer essa coisa. Preparei só o cabeçote, só troquei o comando, troca de escapamento? Tem que trocar o bico injetor se você não for reprogramar ou instalar uma injeção o Big Bang. Agora, se eu preparei só o cabeçote, só o comando, aí eu posso ir e for instalar uma injeção o Big Bang na minha moto, aí eu não preciso trocar o bico. Por quê? O bico original vai dar conta de um trabalho só no cabeçote e no comando. Beleza? Então, é claro, depende muito também do combustível que você vai rodar. Se você vai rodar numa moto original com metanol, aí tem que trocar o bico injetor. Por quê? A vazão do metanol, como a gente já estudou, ela é o dobro da gasolina. Então, eu preciso de um bico injetor de maior vazão. Certo? Então, é isso aí, pessoal. Na injeção eletrônica, você tem esse espaço. Ou reprogramar, ou instalar uma injeção o Big Bang, ou uma injeção programada, ou trocar o bico injetor, tá? O capacitor. Cara, é um pouco complicado de falar do capacitor, por quê? Muitas das vezes, se eu coloco só um comando, dependendo do negócio do comando, ele nem vai dar conta, vai ficar dando falta na minha moto. Ou tá certo. Então, é o seguinte, eu te indico você a trocar só o bico, beleza? Não vai pra essa parte do capacitor. Tem como? Tem. Você pode fazer também. Se o seu cliente, ah, não quer comprar nem bico. Então, se só querem fazer a preparação, vai lá e instala o capacitor. Mas, é claro, tem limite. Um kit 190 só com o capacitor não dá certo. Talvez um kit 170 só com o capacitor dá certo. Beleza? Agora, o 190, se for na 150, não dá certo. Beleza? Você vai ter que colocar um bico de maior vazão. Se você não for reprogramar a injeção aqui, vou instalar a injeção PIGBL. Beleza? Então, você tem que ficar atento nesses fatores aí, tá? Fora disso aqui, se você não quiser fazer nada disso aqui, é instalar um carburador na moto, certo? É tirar todo esse sistema de injeção e colocar, tá? Um carburador na moto do cliente, beleza? Você tem essa opção também de colocar um carburador. Mas, se você tem a opção de trabalhar isso aqui, isso aqui vai te dar muito mais, muito mais resultado do que o carburador na moto. Por quê? Você consegue fazer isso aqui, os avanços, você consegue fazer a injeção na hora certa que você precisa, pra você ter o quê? Resultado do seu motor, tá?